Olá pessoal, olha aqui a comida do André Ele não tá muito feliz, não Não sei o que aconteceu A expectativa era uma, a realidade foi outra Eu acho que eu bem gostei, tá bem bonito Olha o Apim Olha a Collins Collins é esse meu orgulho, é da Ford E esse lugar é muito maneiro Porque é da Ford Ford Garage Olha o carro lá em cima Olha o carro lá em cima A comida aqui é bem legal, bem gostosa